Música Dados do Ministério Público Federal apontam que o município de Caçador caiu significativamente no ranking da transparência a nível federal e estadual. Os números foram apresentados nesta terça-feira, dia 5, na Câmara de Vereadores, pelo presidente do Legislativo Rubiano Chimites. Segundo o estudo do MPF, em 2015 o município ocupava a 32ª colocação no ranking nacional e a 11ª no estadual. Em 2016, caiu para a posição 746 no cenário nacional e para a posição 156 no estadual, diminuindo consideravelmente a transparência no que se refere à administração e à gestão de recursos públicos. Rubiano aponta como possível causa para esses números negativos a mudança da empresa que gerencia o sistema de dados da Prefeitura. É uma situação grave, nós caçadorenses, onde cada vez mais se fala em transparência, em se demonstrar o que realmente acontece na administração pública, nos deparamos com uma situação dessa no ranking nacional e estadual. Então a fonte, conforme eu repassei, é do Ministério Público Federal, é do site do Ministério Público Federal e está à disposição de todas as pessoas. A sugestão é que a administração pública municipal reveja o que está acontecendo e caso seja uma situação que envolve a empresa que atualmente presta serviço, tome as providências em caráter de urgência.